Gente, gente, a casa do papai é aqui, a mamãe me falou que a casa do papai é aqui. Corre negado! Você veio me cobrar pensão, ai, 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 eu não ganhei na mega cena, não, 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 tá difícil a situação, por quê, por quê? Eu tenho um fim com cada esquema, tenho um horror de fim, meu fim não diga isso não, não diga isso não, escute aqui o Wesley salva a sanção. Deus vai ajudar a pagar pensão, pra cada um dos seus esquemas, cada um dos filhos. Eu não pago nem teu bebo, de pensão eu te pago, ela diz tu é caloteiro, é isso mesmo que eu sou. Pois se você não tem dinheiro, por que é que tu inventou de engravidar muita mulher, fazendo juras de amor. Mulher, esquece essa pensão, esquece essa pensão, eu não ganhei na mega cena, não, 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 tá difícil a situação, ai, ai, ai. Eu tenho um fim com cada esquema, tenho um mói de fim. Catita, minha flor, por que tu tá fazendo isso comigo, Catita? Não faz isso comigo, minha flor. Se não pagar vai pra prisão, vai pra prisão, pois de você não tenho pena, não, não. Prepare os bolsos gostosão, sou um pedacinho do teu problema, tem mais nove pedaços. Se pagou tá resolvido, esse assunto aqui encerra, mas se não pagar eu digo aonde você não tem prega. Deixa eu resolver o problema, eu já sei o que fazer, pare de falar de prega e deixa eu prega pra você. Tá bom, eu assumo mais um na família, mas deixa esse papo de prega de lado. Até que essa cara parece com a minha, não é que a criança puxou os lustrados. Na semana começa já de manhã cedo, porque já tem duas querendo me achar. Final de semana já tô perturbado, com tanto esquema vindo me cobrar. Pois tenha calma meu irmão, calma meu irmão. Peça uma oração na igreja, varão. Posso falar pro povo então? O quê? O quê? O quê? Na cama você tem problema, adoro o fio terrazinho. Eu vou pagar toda a pensão, vou pagar a pensão. Não fale mais dos meus problemas, não, não. Se não eu sumo, vou pro Japão. Né salvação, né salvação. Acho melhor cê ir pra igreja ou vai pro ratinho. E aí galerinha, gostaram? É só seguir aqui. Gustavo Canha, segue aqui também. Qual o teu? Bianca Reis. Segue também. Rafael Lessa Meca. Segue também. Segue esse menino tudo bem também. Arbuxodinha também segue. Teve outra que já foi embora, que já tava tendo menino. Já foi embora pra ter menino. Já deve ter tido menino. Parabéns pelo menino que nasceu. E de vocês que vão nascer. Obrigado, gente. Tchau. Se inscreve no canal. Aproveita, se inscreve e curte. E comenta qual parada cê quer. Porque a gente tá aqui pra fazer mais pra vocês. E tá bombando. Estourou, Brasil.